Este grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira na rodovia PR-280 entre Mariópolis e Clevelândia. A colisão envolveu três veículos, este caminhão Volvo, que por sorte estava só no cavalinho, e este veículo Saveiro mais este Gol, dando os materiais de grande monta em todos os veículos envolvidos, inclusive no caminhão. Nós conversamos com o motorista do caminhão que contou como tudo aconteceu. Ele disse que optou por jogar o seu caminhão no barranco para evitar uma tragédia maior. Eu estava vindo de Clevelândia, sentindo o Pato Branco, eu estava indo lá fazer o balançamento na dianteira do caminhão, e o meu filho, ele passou, quando eu vi os carros rodopiarem aqui na frente, não teve outra opção para mim, que daí bateu o golzinho na Saveiro, e a Saveiro veio para o centro de mim, daí eu bati nele e saí fora da estrada ali também. Aí o senhor optou por mesmo, correndo o risco de eu tombar e se machucar sozinho ali, né? Mas a gente tenta defender, né? Porque a primeira reação que vem é você tirar fora, né? Para não causar mais danos. O passageiro do veículo Gol, José Bittencourt, falou sobre o susto, onde chegou a pensar que todos iriam morrer. O do golzinho atirou o que deu para pegar a becaria na Saveiro. Graças a Deus estamos aí. Eu só cheguei aquele caminhão e ia passar por sinóis e jogaram lá no final. O senhor chegou a olhar o caminhão vindo para cima? Eu vi, digo, meu Deus, Nardô, olha o caminhão agora. Chegou a pensar que ia dar o brilhante. Mas graças a Deus... Todo mundo bem aí, hein? Todo mundo bem. Para contar a história. É, verdade. Ainda. 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 Obrigado.